E fala galera, estou aqui pra trazer mais um vídeo de Free Fire Insano aqui E galera, como vocês vêm no título do vídeo, eu e meu parceiro aqui A gente vai subir em cima da Factor com um novo planador E antes de começar o vídeo, vai deixando seu like aí, se inscreve e compartilha o vídeo Bora, vamos que vamos, já começa a partida aí Galera, eu vou deixar uma meta aí pra vocês de 15 likes Mas não salve aí Gente, ele é meio tímido, vai, fala Salve aí galera Então galera, como eu falei pra vocês, a gente vai cair em cima da Factor E eu vou dar uma pause aqui e quando começar o vídeo já volto com vocês E beleza galera, a gente acabou de pular do avião aqui Agora vamos atrás do planador pra cair em cima da Factor Mas antes de a gente cair lá, a gente vai sublutar aqui primeiro rapidão Pegar logo uma SBD Desfedei não né, bem, tô aqui Vamos separar aqui Uma meta básica aí galera 15 likes pra esse vídeo aqui, moleque E aí ó, um coletinho aqui já Mais Vamos, os caras lá no paraquedas Mata Tô sem arma Tô sem arma Onde? Descavou de descer já, mano MP40 Já achou uma MP40? Tô de colete 1 e capa 2 E de capa 1, quero dizer Nem vou, nem vou evoluir ainda, mano Nem tô bom de Nada de usar Eu tô Sem colete 2 ou 1 Ah Um capa 1 aqui, ó Você nem viu Não, nem, nem Amo Uma katana aqui, né Amo, moleque Molecote Caí se me dá uma factory Molecote Aí não Mas eu vou pra cima Dá uma factory Um planador Que merda, véi Que demora pra achar Só um planador, tio Dois planadores É 39 vivos, mano Colete 2 ali, Felipe É, eu vou pegar Peraí Eu não vou estourar o barril Mas tá aí Eu pego o barril Mafamos Beleza, galera Já voltei Achar um planador Aí avisa Puxa uma trilha Galera Nem é em todo lugar Que vocês vão conseguir subir Em cima da factory Com o planador Tem que ter um lugar certo Que a gente vai mostrar Pra vocês Ah não, velho Achei um Achei um planador já? Achei Aí, molecote Beleza Agora só volta um pra mim Eu vou subir Em cima da factory mesmo Que é uma XM8 mesmo Opa Capinha 2 aqui, moleque Coletinho 2 Tem que pegar o máximo De colete De colete não É de kit Também Tô com 3 Tô com nenhum Ah, é bom Só falta mais um planador Galera Tem que tomar cuidado Porque é pra Se a gente por aqui Tô com 40 aqui Não, tô suave Tô suave Não acho nenhuma M60 Um gelzinho aqui já Tem mais carne Ah, vou restaurar Galera, eu tunei não Ah, é bom Capinha 3 Escolhei de 2 Escolhei de 2 Vamos lute essas 3 Eu lute as 2 Lá de baixo Que eu lute aqui Qualquer coisa Se eu lute a vida Deixa eu ver Eita piste O que? Eu tenho munição Peguei até um pouquinho Não peguei nenhuma Porque eu joguei bastante Era M60 aqui? Não Ah, não Nossa galera Tá muito difícil De achar aqui Velho Mais uma hora A gente vai achar Se a gente morrer É Tem mais 2 kits ali atrás O dedo tá 5 Um aqui, ó Um que? Achou? Achei Aí moleque doido Galera, agora a gente vai subir em cima da Factory Agora eu vou achar um lugar Vamos lá Bora Galera, não esqueça de bater a meta aí de 15 likes Pra eu me trazer mais vídeos de Free Fire Aqui no Quinhau Recarregar aqui Já tô com 3 kits, já, beleza Já tô com 4 Cabe aqui, mano Eu não tô nem aqui Eita, eita, eita Calma, calma Vamos primeiro cobaia aqui, já Ai, ai, ai Ele, nossa, me rajou Me rajou Os caras Os caras tá me rajando aqui, mano Calma aí Calma aí, galera Calma aí Vamos vazar, vamos vazar Aqui, galera Vocês têm que pegar essa parte aqui da montanha Não é essa ainda Não é essa Ah, não, 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 não Calma aí É aqui É aqui, falei Rapaz Galera, vocês têm que subir aqui na torre Bora Não vai dar pra mim subir Acho que nem eu Não vai dar pra mim subir Não, vai dar sim Vai dar sim Aí, galera Esse é o esquema de subir em cima da Factory Nossa, achei que a gente ia morrer ali atrás, velho Agora não vai dar pra mim subir, velho Não deu Não deu, deu, deu Nossa, a gente caiu minha personagem Que eu caiu uma torta, velho Pera aí, mano Agora tem que dar um jeito de subir ali, ó Vou subir, fica vendo Calma aí, galera A gente vai rajar os caras aqui de cima É, eu vou tentar, eu vou tentar Eu também vou Nossa, galera É muito difícil É muito difícil Calma aí Calma aí Nossa, velho Personagem de boca É, eu sei Ah, eu tenho uma ideia Já saquei, já saquei, já saquei Ele fica baixado Calma Ele já caiu, ó Mas tá aí, galera A gente conseguiu subir em cima da Factory Pra não sair a voz da Ana Vamos descer Já amostramos aqui pra galera Vamos tentar atirar um buiá Oh my god Uhul Ah não, quase Ó Ai, é safe Nossa, corre, Matalce Tá vendo? Tô correndo já Tá aí Você tá voando Ui Nossa, eu tô trombando aqui em tudo Ai meu Deus Ai, viu Nossa, tem cober aí na frente já, mano Matei Matou Nossa, os caras tavam meados, hein Matei outro Nossa, os caras tavam meados, hein Matalce Não, não pausa ainda não Sente me assistindo Vai, vamos fechar com um buiá aqui, mano Mira 4 Nossa Calma aí Grosso aqui, ó Peguei Vou usar fogueira agora Mas eu não Ah não, pode usar Mira térmica Essa aqui é Tô de mira 4 já Não é um pilto Mas tá bom Vai, vamos Finalizar o vídeo com um jeito muito foda Tô com 300 balas de MP40 Eita, pega 400 Bora, bora, bora E aquele cara lá da casa, será que morreu? Vamos finalizar o vídeo com planador Com planador, né, boa Peraí, peraí Nossa, esse drone, véi Você tem que botumina pelo caminho Foi Tem gente aqui no drone? Não Não Os caras não aparecem logo Ontem não aparecem, eu vou andar de planador Ah, vamos Ah, vamos Subimos em cima da factory Sabe como que eu vou andar? Sabe como que eu vou andar? Vem aqui, Michelle Vem pra cá, vem pra cá Ah, vamos Ah, vamos Não, acho que tem cobaia aqui Vigia Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Usem essa tática aí pra subir em cima da factory Que o Matheus mostrou aqui pra vocês E batam a meta aí de 15 likes pra me trazer mais vídeos de Free Fire aqui pro canal Que é muito louco Vamos só, calma, calma Eita, 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 eita Bugou, bugou, bugou Ah, um cobaia tá ali, ó Deitei Deitou, deitou, deitou Olha o parceiro de dó Vai matar? Tapa Mata então Vagabundo Chegou cover Toca o granado se eu tiver Do que eu alcanço Quer ver, eu vou matar o cara na granada Ele vai ter que sair dali, eu vou matar ele Nossa, Matheus Ah, tá aqui muito errado O granado E daí foi certo Eita Olha o cara ali, ó Deu a carinha Ela vai me deitar Hum, me deitou Que o vagabundo me mata Meado, tá meado Boa Então, galera Espero que vocês tenham gostado mesmo Falou Fui Vai querer falar alguma coisa e matá-los Não Não Falou, galera Fui 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 Fui